A Associação de Ciências Marinhas e Cooperação defende a necessidade de parceiros científicos na gestão das pescas em águas profundas, o que pode implicar menos capturas de espécies como o peixe espada-preto. A Associação, que em conjunto com outras organizações não-governamentais de ambiente, apelam aos governos que limitem a pesca e minimizem os impactos da atividade no mar profundo, disse à Agência Lusa que Portugal tem algumas pescarias de profundidade nos Açores e na Madeira e também na Costa Continental, que dependem dessas medidas. Gonçalo Carvalho, coordenador executivo da CIEMA, explicou que em causa estão os estoques de espécies como o gorás e o peixe espada-preto. Temos verificado uma ação de várias medidas de gestão para controlar a forma como se pesca estas espécies, que são espécies mais sensíveis do que a maior parte das espécies que vivem um pouco mais acima mais perto da superfície. Também os parceiros científicos têm sido seguidos para vários estoques, portanto, para os assessores. E, de facto, com estes novos parceiros científicos, esse esforço parece ser reconhecido, nomeadamente com uma possibilidade de pesca para o gorás, que é mais alta desde 2011. Portanto, temos aqui, por um lado, alguma rotância entre uma gestão um bocadinho mais sólida e mais baseada na ciência, mas, por outro lado, também uma certeza que, se assim for, haverá benefícios a curto prazo. O apelo destas organizações não-governamentais tem por base um parceiro científico publicado na quarta-feira passada pelo Conselho Internacional para a Exploração dos Mares e que confirma que a maioria das populações de peixes de profundidade na área da União Europeia permanecem em condições preocupantes e sem dados suficientes para uma avaliação adequada. No Porto Santo estão praticamente concluídas as obras da Rotunda e toda a zona circundante no centro da cidade, um investimento que ascende a 700 mil euros e que vem dar uma nova centralidade e uma melhor reorganização e regularização do tráfico automóvel. Esse mesmo realçou Pedro Fino, o secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, durante uma visita às obras. Uma obra importante e teve como objetivo reorganizar este espaço urbano, de modo a eliminar pontos de conflitualidade. Todos nos recordamos da antiga praça de táxis, a entrada para o antigo supermercado e a estrada de acesso ao aeroporto, principalmente em alturas como esta, com muitas pessoas de férias, havia muito trânsito e neste momento temos um elemento regulador de tráfego, a reformação da praça de táxis e uma doca para paragem de autocarros, permitindo uma melhoria clara na circulação automóvel e a acessibilidade do local. Estamos neste momento também num processo expropriativo ali da antiga bomba de gasolina e contamos que fica finalizada até o final do ano. Depois deste processo está concluído, pretendemos fazer uma requalificação urbanística daquele local, integrando-a com esta intervenção que está quase finalizada. Declarações de Pedro Fino, o secretário-jornal dos equipamentos e das infraestruturas na ilha do Porto Santo. São as advertências do Bispo do Funchal na celebração da solenidade do corpo de Deus na Catedral do Nuno Brás, pediu aos fiéis que não se esqueçam de Deus e que cuidem do próximo. Para falar da pandemia, o Bispo da Diocese foi buscar uma referência bíblica, a travessia no deserto. Como o povo de Israel, estamos também nós a sair de um deserto. Meses atrás, de um momento para o outro, a nossa cidade ficou deserta. Muitas das atividades económicas pararam. As igrejas ficaram vazias. O próximo passou a ser alguém que nos poderia contagiar. Agora, procuramos retomar a nossa vida nesta ilha que o Senhor nos ofereceu. Por isso, deixai que em nome de Deus, ouze também eu fazer-vos três advertências. No tempo da prosperidade, não te esqueças de Deus. Percebe que hoje, Ele te oferece a salvação. Cuida do teu próximo. Cuida do teu próximo. Não olhes apenas para ti e para o teu bem-estar. Olha por aquele que está aí, bem perto. Que não tem pão para se alimentar ou para alimentar a sua família. Que não tem sentido para a sua vida. Que olha apenas para o momento presente. Cuida dele. Dá-lhe de comer. Mostra-lhe que o ser humano não foi apenas criado para o dia de hoje. Mas traz consigo uma vocação de vida eterna. O Bispo da Diocese fala também da fome de Deus e de infinito, do desejo de eternidade que marca todos os seres humanos. A fome de Deus é algo que marca todo e qualquer ser humano. É o motor da história. É, afinal, a marca de que todos somos criados por Deus. Todo ser humano tem fome de infinito. Todo ser humano percebe dentro de si o irreprimível desejo de eternidade. Uma vontade de ver a Deus, de contemplar o seu rosto. Pobre do homem que não sentir essa fome. Reduz-se a si mesmo ao presente. Torna-se incapaz de olhar mais longe que o momento que passa. Uma homilia na Festa do Corpo de Deus este ano, devido à pandemia de Covid-19, a tradicional procissão foi feita apenas pelo Bispo e algumas pessoas que o acompanharam. Presentes na cerimónia, várias figuras dos órgãos de governo próprio da região, autoridades civis e militares, todos usaram máscara. A Madeira mantém pelo 36º dia consecutivo o total de 90 casos de Covid-19, restando 85 casos recuperados e apenas 5 doentes ativos. A informação atualizada pelo Instituto de Administração da Saúde indica ainda que, até o dia 11 de junho, foram contabilizadas 1.543 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.453 não se confirmaram. Só 90 os casos confirmados contabilizados na região, 85 dos quais recuperados e 5 casos permanecem ainda numa unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares e com acompanhamento das autoridades de saúde. No total, são 972 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde, dos vários concelhos da região, 385 em vigilância ativa e 587 em autovigilância. O Grupo Parlamentar do JPP reuniu com a direção da ASIF, da Associação Comercial e Industrial do Funchal, para abordar preocupações sentidas pelos empresários nesta fase de retoma da economia. O deputado Rafael Nunes destaca as dificuldades no acesso aos apoios, bem como as dificuldades em garantir a viabilidade económica do setor turístico. Continuamos a ter uma linha de crédito do investe-rame Covid-19 que não traz qualquer tipo de benefício aos empresários. Os empresários continuam a ter de suportar estas despesas a partir das suas próprias ocupâncias e a partir dos seus próprios recursos e, neste momento, há uma grande dificuldade de acesso ao crédito geral. Uma outra reivindicação deixada pela própria ASIF, à qual também o JPP se associa, é a dificuldade em garantir a viabilidade do mercado turístico. Estamos a falar de um mercado que foi brutalmente atingido. Estamos a falar de um setor que, apesar de representar 15% dos postos de trabalho e de representar 25%, 26% do PIB regional, tem sido gravemente atingido e está a ter agora uma grande dificuldade de recuperação. A este setor agrava-se ainda mais o alojamento local. Com o médio do conhecimento público, esta foi uma medida proposta pelo JPPI, já aprovada na Assembleia Legislativa Regional, o apoio ao alojamento local, que, a partir de agora, trará novos apoios, novas medidas que irão impulsionar este setor. Mas é preciso fazer muito mais nesta área e, realmente, trabalhar muito mais neste sentido. A restauração é outro setor que enfrenta grandes dificuldades. Rafael Nunes anunciou que o Juntos pelo Povo vai apresentar em breve um projeto de resolução à Assembleia da República visando a redução do IVA, do Imposto sobre o Valor Acrescentado. O deputado considera que esta é uma importante medida para ajudar a impulsionar este setor bastante atingido pela crise da pandemia de Covid-19. Toda a informação em www.dnoticias.pt E porque hoje é sexta-feira, vamos ao Marítimo na TSF, apresentação de Elvio Faria. Marítimo na TSF, edição de sexta-feira, vamos falar de futebol jovem. Comigo, Francisco França, médio dos juniores, e também Pedro Gomes, guarda-redes de juvenis e dos juniores. A questão é para ambos. Começo pelo Francisco França. Como é que tens vivido este tempo de ficar em casa, onde fomos obrigados a ficar em quarentena? É complicado. Nós estávamos habituados a um ritmo. Treinos, jogos intensos e com a paragem imediata dos campeonatos. Nós estivemos com a quarentena também. Foi bastante complicado. Mas não foi assim tão difícil de aguentar a quarentena. Podíamos também fazer treinos em casa, correr, fazer bastantes coisas. Francisco, na tua idade, como é que se consegue ficar em casa? O que é que se arranja para fazer? As redes sociais são uma forte forma de ocupar o tempo, mas depois o que é que se faz mais? Sim, as redes sociais são, deve-se ser, das coisas que ocupamos mais. Mas temos o teste que hoje, temos a Playstation, temos a fazer exercício em casa também, conviver com os pós, como é normal. Eu penso que é muito isto. Não passa muito isto. Vou pedir ao Francisco que passe o microfone ao Pedro Gomes e que se faça aqui também uma ginástica com o microfone. Pedro, ficar em casa tanto tempo não ajuda nada, mas teve que ser, não é verdade? Infelizmente teve que ser. É para o bem de todos. É algo que devemos fazer não só para o nosso próprio bem, mas também para o bem da comunidade. Temos que, como o meu colega disse, há essa forma de manter o ritmo, fazendo treinos em casa, ou sair à rua para correr com todos os candidatos, mas sempre para um bem maior, que não podemos dispensar, temos que procurar a situação, quer que queremos ou não. O que é que diz, fazia-te esta pergunta, faço outra vez. A opção de jogar na baliza, quando se vai jogar à bola, quando se vem jogar futebol, ir para a baliza é uma opção que aparece em segundo plano, porque há menos jeito para jogar à frente, ou é mesmo uma opção de forma prioritária? Não, admito que para outras pessoas é uma segunda opção, e no meu caso é uma segunda opção. Quando comecei já o futebol nunca pensei que acabaria na baliza. Não era uma posição que me chamava muito de atenção, mas a partir do momento que comecei a jogar... Mas sentaste pelo menos jogar na frente? Tentei, tentei. Eu comei tudo, só voltava mesmo ser órbito. Mas na baliza sentia aquela vontade natural e sentia que conseguia realmente fazer mais pela equipe. Vamos outra vez ao Francisco França. Francisco, e o Pedro Gomes, é bom guarda-redes na tua opinião ou não? É muito bom guarda-redes. Dá confiança? Dá, dá. Realmente é seguir. Em quase todos os pontos, sem melhorar alguns, como toda a gente, ninguém é perfeito, mas no cúmulo geral é um bom guarda-redes. Francisco, como é que é ter já 241 jogos pelo Marítimo? Ou seja, começaste a jogar em 2011 de Leão ao Peito, já estamos em 2020, já tens 241 jogos ao serviço do Marítimo, já jogaste em várias categorias do clube. Como é que é jogar tantas vezes de Leão ao Peito? É um sentido de mim bastante bom. Sempre quis vir para o Marítimo. Não comecei no Marítimo, mas quando tive a oportunidade de vir para o Marítimo, vim o mais rápido possível. E claro que de 141 jogos é bastante, mas o objetivo é sempre mais. só que a gente tem coisas... Música 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 Obrigado.